Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a professora Elcimara e nós estamos estudando a resolução COFEM de número 736 de 17 de janeiro de 2024 que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorrer o exercício da enfermagem. Então, nós já tivemos duas outras aulas aqui no canal, onde eu abordei todos os artigos dessa resolução, vou deixar aqui embaixo na descrição o link de acesso dessas outras aulas, mas hoje a nossa aula é para resolver questões que já foram cobradas em provas para os profissionais de enfermagem desse ano de 2024. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, vem comigo para a gente resolver hoje essas questões referentes a essa resolução 736 de 2024. Vamos à nossa primeira questão de hoje. O processo de enfermagem, ele organiza-se em cinco etapas, interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Referente às etapas do processo de enfermagem, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras ou F, se falsas. Então, vamos analisar aqui a primeira assertiva, se ela é verdadeira ou falsa. A evolução de enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Lembrando que a evolução de enfermagem, ela é a quinta etapa do processo de enfermagem e ela compreende exatamente a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e de saúde da pessoa, da família, da coletividade e dos grupos especiais. Então, essa etapa é a etapa que a gente vai fazer a análise e toda a revisão do processo de enfermagem. Então, essa assertiva é verdadeira. Vamos para a próxima assertiva. O diagnóstico de enfermagem, ele compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele é a segunda etapa do processo de enfermagem e ele é exatamente essa compreensão aí da identificação de todos os problemas que são existentes e também das condições que a gente vai fazer uma análise, um julgamento clínico de todas as informações que foram obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem, de saúde, tanto da pessoa, da família e da coletividade, que esses dados foram obtidos lá na primeira etapa, que é a etapa da avaliação. Então, é aqui no diagnóstico de enfermagem que a gente vai fazer esse julgamento clínico, tá? Avaliar quais são os diagnósticos necessários aqui que expressam, né, as necessidades do cuidado de enfermagem e de saúde, tá bom? Então, essa segunda assertiva, ela é verdadeira. Vamos para a próxima assertiva. A avaliação de enfermagem, ela compreende a coleta de dados objetivos, que é a entrevista, e o subjetivo, que é o exame físico, inicial e contínua, pertinentes à saúde da pessoa, realizada mediante auxílio de técnicas para obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde relevantes para a prática. Então, essa assertiva, que traz aqui a avaliação de enfermagem, né, que é a primeira etapa do processo de enfermagem, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a coleta de dados objetivos não é a entrevista, e sim o exame físico. E os dados subjetivos, a gente utiliza a técnica de entrevista para a gente obter informações subjetivas sobre a saúde da pessoa, tá? Então, por isso, ela é falsa. Vamos para a última assertiva. A implementação de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial, que deverá envolver priorização do diagnóstico de enfermagem, determinação de resultados e tomadas de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, das ações e das atividades e dos protocolos assistenciais. Então, né, gente, a implementação, que é a quarta etapa, ela é a realização das intervenções e das ações e das atividades que foram previstas na terceira etapa, que é a etapa do planejamento, onde é feito o plano, o planejamento assistencial. Aqui na implementação, já é a realização das intervenções, onde cada profissional de enfermagem, respeitando as técnicas, as competências técnicas de cada um, vai realizar essas intervenções, essas ações ou essas atividades. Inclusive, na checagem, quanto à execução da prescrição e essa etapa da implementação, ela é apoiada em padrões. Padrões de cuidados de enfermagem, que são aqueles cuidados que o enfermeiro realiza de forma autônoma. Padrões de cuidados interprofissionais, que são aqueles cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde. E os padrões de cuidados em programas de saúde, onde a gente utiliza aqui os protocolos assistenciais, como as prescrições de medicamento, que são dos programas de saúde. E também aquelas rotinas que são aprovadas pelas instituições que determinam aqui qual é a atribuição do profissional enfermeiro em relação à solicitação de exames de rotina e de exames complementares. Então, por isso, essa assertiva é falsa, porque essa descrição não é da implementação, e sim do planejamento de enfermagem. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, o processo de enfermagem, ele organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Assinale a alternativa correta em relação aos processos de enfermagem. Então, vamos analisar aqui a alternativa A, para saber se ela é correta em relação ao processo de enfermagem. A implementação de enfermagem, ela compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade ou disposições para melhorar comportamento de saúde. Esses representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade ou grupos especiais. Então, né, gente, essa descrição aqui refere-se ao diagnóstico de enfermagem. Então, quando vocês observarem nessas descrições, trazendo aqui julgamento clínico das informações obtidas, né, trata-se do diagnóstico de enfermagem e não da implementação de enfermagem, tá bom? Então, a alternativa A não é a nossa resposta correta. Vamos para a alternativa B. Essa etapa é a etapa do planejamento de enfermagem, tá? E não da evolução de enfermagem. O planejamento que compreende, né, toda essa descrição que nós lemos aqui na alternativa B, tá? Onde no planejamento a gente vai desenvolver o plano assistencial. Então, quando a gente fala de plano assistencial, nós estamos falando de planejamento de enfermagem, tá? E esse plano assistencial, né, que é plano de cuidados, ele é direcionado aqui, inclusive essa resolução traz agora aqui pra gente, né, a pessoa, a família, a coletividade e os grupos especiais. Então, esse plano assistencial, ele deve ser compartilhado com o sujeito do cuidado, seja ele pessoa, família, coletividades ou grupos especiais. E esse planejamento, ele deverá envolver a priorização, diagnóstico de enfermagem, determinação dos resultados esperados e a tomada de decisão terapêutica declarada aqui pela prescrição de enfermagem, tá bom? Então, não é a alternativa B, porque essa descrição não é da evolução e sim da parte do planejamento de enfermagem. Na alternativa C, avaliação de enfermagem. Compreende a coleta de dados subjetivos, que é a entrevista, e objetivos, que é o exame físico. Inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, da coletividade e dos grupos especiais. Então, está correto aqui, né, essa descrição da avaliação de enfermagem, que é a primeira etapa do processo de enfermagem. Então, é nesse momento que a gente vai utilizar aqui algumas técnicas, né, no caso da entrevista, para a gente obter dados que nós chamamos de subjetivos, tá? E o exame físico, para a gente coletar dados que são objetivos. Então, essa etapa, que é a etapa inicial, ela é de forma contínua e ela é pertinente às informações referentes à saúde da pessoa, da família, da coletividade e dos grupos especiais, tá bom? Então, a alternativa C está correta, então, é a resposta da nossa questão. Na alternativa D, que é o diagnóstico de enfermagem, ele está errado porque o diagnóstico de enfermagem é a etapa que compreende a identificação dos problemas existentes, das condições de vulnerabilidade, tá? Através de um julgamento clínico. Aqui ele colocou, né, como o conceito de diagnóstico de enfermagem, a realização das intervenções, das ações, das atividades, que é da parte da implementação, por isso está incorreta. Na alternativa E, avaliação de enfermagem, que compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem, a saúde da pessoa, da família, da coletividade e grupos especiais, etapa que permite a análise e a revisão de todo o processo. A etapa que permite a análise e a revisão de todo o processo, gente, é a última etapa, que é a etapa de evolução de enfermagem. A avaliação de enfermagem, como nós vimos na alternativa C, é a etapa inicial, onde nós vamos coletar dados. Esses dados podem ser dados subjetivos, através da técnica da entrevista, e também dados objetivos, que é o exame físico, tá bom? Então, por isso, a alternativa E está incorreta. Nessa próxima questão, de acordo com o artigo 2º da Resolução 736 de 2024 do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, o processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico que pode estar associado entre si, como as teorias, os modelos de cuidado, os sistemas de linguagem padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidência e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas, conceituais e operacionais, que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas, que lhes servem de base. O processo de enfermagem, ele organiza-se em cinco etapas. Etapas que são interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. A etapa que compreende a avaliação dos resultados de exercícios de enfermagem, a saúde da pessoa, da família, da coletividade e grupos especiais, permitindo a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem, é a alternativa A, revisão de enfermagem, alternativa D, avaliação de enfermagem, alternativa C, evolução da enfermagem, ou alternativa D, determinação dos resultados de enfermagem. Bem, ele está querendo saber qual é a etapa que descreve a avaliação dos resultados do exercício da enfermagem, tá? E que faz a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Primeiro que a letra A, que traz revisão de enfermagem, não é uma etapa, então já posso eliminar a alternativa A. A alternativa D também, traz aqui a determinação dos resultados de enfermagem, não é uma etapa do processo de enfermagem, tá? Então já posso eliminar a alternativa D. Nós ficaríamos aqui para analisar, né, alternativa B, avaliação de enfermagem, e alternativa C, evolução de enfermagem. A avaliação de enfermagem é a etapa inicial, é onde nós vamos coletar dados, tá? Dados subjetivos, dados objetivos, referente às condições de saúde da pessoa, da família, da coletividade, dos grupos especiais, tá bom? E a evolução da enfermagem é a última etapa do processo de enfermagem, onde a gente vai avaliar os resultados alcançados, tá? E é aqui o momento onde nós vamos fazer a análise e também a revisão de todo o processo de enfermagem. Então a questão quer saber, né, qual é a etapa que faz essa avaliação dos resultados de enfermagem, e também a análise e a revisão. Então é a alternativa C, evolução de enfermagem. Então nós finalizamos hoje a nossa segunda aula estudando questões aqui sobre a resolução 736 de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula de hoje. a gente vai ter mais algumas aulas ainda resolvendo questões sobre essa resolução que está sendo muito cobrada nas provas para os profissionais de enfermagem, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixe o seu like, o seu comentário, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.